Querido Deus, obrigado por mais uma semana, obrigado por estar de pé, obrigado pelas bênçãos que eu posso tocar e acho que eu ainda não vejo, não toco, mas eu sei que estão a caminho, Senhor Deus, obrigado por todos os milagres que estão por vir, obrigado pelas portas que serão abertas em 2023, obrigado pela provisão, pela providência, obrigado por todos os inscritos no canal do YouTube, obrigado por todos os intercessores, pelos mantenedores do ministério, obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém.